Notícias da Pecuária no Ar com Sérgio Braga. Vamos tirar a dúvida. Doutor Sérgio, preços em alta? Exatamente. A toada vem assim desde o início desse ano, né? Como se o ano já tivesse começado há muito tempo, né? Cinco dias, praticamente, quatro dias úteis, né, João Batista? Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. O mercado segue firme, sim, preços firmes no mercado físico. O mercado futuro está aí refletindo exatamente o que acontece no mercado físico nas negociações nesta quinta-feira e a tendência ainda é incerta. Vamos deixar claro que toda essa alta que vem sendo registrada no mercado nessa primeira semana, no mês de janeiro, ainda é um ajuste com relação à demanda dos frigoríficos que estão tendo que pagar mais para obter a matéria-prima, já que também por parte dos pecuaristas estão recuados e oferecendo menos, ou seja, o frigorífico quer prolongar as escalas ou fechar as escalas de abate de gestão curta, João Batista, tem que pagar mais, pagar mais pela matéria-prima, isso em boa parte das praças pecuárias em todo o país. Tanto é, João, que o mercado hoje das 32 praças pesquisadas pela Scott Construiria, em 25 delas nós tivemos alta. E o destaque, sem dúvida nenhuma, fica para referência aqui em São Paulo, e do início da semana, segundo a Scott Construiria, até hoje nós tivemos uma alta de R$ 9,00 por arroba. Outro destaque fica para a Tocantins ao Sul, que subiu do início dessa semana R$ 10,00 por arroba, João. Sim, preços em alta, depois amanhã nós temos um compromisso aí que nós pedimos para você olhar preços dos suídos e dos frangos, né, e olhar os supermercados. Quero saber se lá na outra ponta do consumidor, como é que está sendo recebida essa alta, se está sendo transferido ou não, porque o nosso foco é o tratoraço, né, estamos tentando evitar que os custos aumentem para a produção, para não ter que transferir para o consumidor, porque aí é um pânico, certo, Sérgio Braga? Exatamente isso, e amanhã compromisso aceito e compromisso... Realizado. Quando a gente assume o compromisso, a gente traz aqui, cumpre, viu, João Batista? Amanhã eu trago esses preços, tanto das proteínas de frango, de suíno, proteína, no caso, bovina aí, as carnes bovinas, para poder falar e fazer um paralelo aí do que está acontecendo nesse mercado. Mas vamos direto ao Davi da Luz, pedir para que ele coloque as telas hoje, as cotações de hoje, preços apurados pela Scott Costurinha, como eu disse, João, em 25 praças, as 32 apresentaram alta. Vamos lá, referência em São Paulo, Barretos e Arassatuba, R$ 271,00 por Arroba Vista, R$ 273,00 já descontado no aprazo. Belo Horizonte, R$ 268,00, Arroba Vista, R$ 270,00 no aprazo. Sudeste do EMT, Sudeste do Mato Grosso, R$ 244,00 e R$ 50,00, R$ 246,00 e R$ 50,00. Aí está a Tocantins ao Sul, como eu disse, R$ 10,00 de alta até a apuração de hoje, nessa semana, R$ 256,00, Arroba Vista, R$ 258,00 no aprazo. E amanhã a gente volta com mais informações, trazendo a conta do consumidor aqui, mostrando os preços da carne no varejo para o consumidor aqui da capital paulista. João. Missão dada, missão cumprida, Sérgio Braga, vamos em frente. Até amanhã. Um abraço, João, até amanhã. Muito bem, grande cara.